Oi gente, hoje eu vou fazer um review da aquarela Coinor, que é uma que eu recomendo bastante para quem está começando, porque das aquarelas mais baratas, eu acho que essa aqui tem melhor qualidade. Então, ela é uma aquarela de pastilha, ela vem em esses disquinhos que parecem estojo de maquiagem, ela tem essa tampinha que pode servir também como godê, que é onde você mistura as cores, e aí essa aqui ela vem em quatro discos, não sei se aqui tem mais cores de todas, porque tem também uma opção que vem em só dois disquinhos, que é mais barato. Ela já está usada porque eu peguei emprestado do meu tio, obrigado Betinho, eu queria testar ela faz tempo aqui no canal, e aí eu peguei dele para a gente ver. Então, eu vou usar agora aqui o meu miolito novo, para eu ir testando. Primeiro eu vou querer testar as cores. Ai gente, só queria dizer já, desculpa o barulho que vai ter no vídeo de fundo, a minha rua é muito barulhenta, eu não sei o que fazer com isso. Tem cachorro latindo, tem carro passando, tem gente cortando a grama, e eu não tenho o que fazer. Mas tá, eu espero que não apareça muito, e é isso aí, vamos continuar. Ah, uma coisa que eu vi já de outros reviews na internet, é que essa cor ela é muito sequinha, ou seja, é difícil de pegar ela, então me recomendaram usar um spray de água em cima, para deixar úmida já a tinta. Então, eu vou fazer já isso. Eu nunca faço isso, na verdade o que eu faria seria pegar aqui, né, a água e passar aqui e pronto, sabe? Só que eu acho que ela vai realmente ser mais difícil de usar, assim. Então, eu vou fazer o que me falaram, vamos testar. Uh! Meu Deus, é muita água, não sei se eu gostei dessa ideia. Aí molhou tudo, não ficou esteticamente agradável, mas tá, bom. Então, o que eu vou usar neste vídeo vai ser essas cores, que molhei a mesa inteira, um paninho para secar o pincel, uma água e esse caderno aqui. Ah, eu vou usar dois pincéis, eu vou começar primeiro com esse aqui, que é da Keramik número 6, e depois eu vou usar esse fininho aqui para testar como é que essa tinta se comporta com linhas finas. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou afim de, que é o que eu sempre faço, que é experimentar todas as cores, ver como é que é cada uma delas, né? Então, vamos começar por essas aqui. Eu não sei para que tem o branco, mas, né, já que estamos aqui, vamos testar o branco. Hum, tá, branco, branco é branco. Eu não entendo para que tem branco na aquarela, mas tudo bem, porque o branco já é o papel, né? É só você colocar mais água aqui e a tinta fica mais clara. Então, eu não sei porque eles colocam o branco. Olha, agora que eu molhei, achei bem fácil tirar a tinta. A cor é bem viva, eu gostei. Deixa eu ver essa aqui. Outro tom de amarelo. Essa aqui é um pouco mais difícil de tirar o amarelo. Então, a primeira coisa que assim que eu percebi, diferente das minhas outras aquarelas, é que ela tem uma textura muito engraçada, que não parece ser textura de aquarela. Assim, o efeito no papel é de aquarela, mas a textura da tinta é meio esquisita, assim. Tenho que dizer... Nossa, mas assim, as cores estão ótimas. Gostei muito. Vamos testar o próximo. Nossa, eu gostei muito. Olha só, tem magenta. Isso é muito... Não, é nada comum que tenha magenta nos estojos de aquarela. Gostei bastante. Vamos ver agora os verdes. Então, pelo que eu estou vendo aqui, tem umas cores bem fortes. Tem umas que o pigmento é super fortão, assim. Tipo, esse rosa aqui, esse verde, esse azul, esse outro azul preto, esse laranja também. Eles são cores que não precisa de... Assim, com um pouquinho de água, ela já fica uma cor super forte. Parece quase guache. E então... E aí, agora que está secando, tem algumas cores que ficam com uma textura estranha. Por exemplo, esse verde aqui, esse marrom aqui, esse aqui também. Elas secam e ficam com uma textura engraçada. Então, a gente vai... Eu vou ver agora qual... Qual paleta de cor eu vou usar. Então, as coisas que eu vou querer testar são essas aqui. Eu anotei aqui nesse papelzinho aqui. Isso que eu quero testar pra ver se essa tinta funciona bem. Eu acho que eu vou começar por mistura de cor, porque daí eu já crio a paleta que eu quero usar. Eu acho que eu vou fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu sei que mais ou menos aqui, dá pra ver no vídeo, acho que não né, aqui ó, eu marquei um pontinho aqui, aí eu sei quais são as cores. Então eu vou começar fazendo preenchimento mesmo, vamos ver como é que essa tinta se comporta pra fazer um preenchimento. Música Música Olha, achei ótimo, pra preenchimento não vi nenhum problema, eu gostei, ela espalha bem, ela não seca assim no meio do caminho, não deixa umas manchas esquisitas, talvez pra um pigmento ou outro deixe, mas esses que eu usei não. É, deixa eu ver aqui, qual era outra coisa que eu queria testar, a pincelada. Música Também achei que funcionou muito bem, pincelada. Aí a outra coisa que eu queria testar é nebulosa, aí só vou testar desse outro lado aqui. Que seria nebulosa, aqui eu quero testar como é que a tinta se espalha, se ela trava no meio do caminho, se é difícil espalhar e tal. Música Ela espalha bem assim, quando tá molhado e tal. Música Achei que espalhou bem. Música Não é talvez a melhor, eu sei que por exemplo, a aquarela líquida costuma ter uma expansão muito melhor, mas é melhor do que a maioria das tintas, dá pra comparar, né, pra esse tipo de coisa. Música Mas eu gostei, porque por exemplo, eu já usei a pentel, a de bisnaga, e ela não espalhava tão bem, né. Eu achei que fica, fica interessante. Vamos voltar pra cá agora. Aí outra coisa que eu queria testar, bom, agora aqui tá seco, tá quase seco. Linha fina também. Música É, eu achei de boa também. Música 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 Obrigado.